E aí galera, beleza? Hoje eu vou passar pra vocês um exercício que eu faço no meu cotidiano, tá? Antes de passar esse exercício, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que você desse um like aí, ativasse o sininho pra que você esteja recebendo as nossas notificações, para que o canal esteja atingindo mais pessoas, para que o canal continue aí sendo mantido, para que o canal esteja sempre atividade e vidas estejam sendo abençoadas, assim como a sua, valeu? Então vamos lá, vai ser o psicomotor, esse exercício pra mão direita, os dois dedinhos, tá? Eu vou soltar um loop de batera, que inclusive eu vou deixar o link abaixo pra você baixar aí esse loop pra você estudar em casa, tá bom? Se você não conseguir, você me chama no WhatsApp que eu envio Preste atenção na caixa que vai estar no Augustinotes direto, tá? E a mão direita vai estar sempre aqui procurando seguir ela, tá? Quando você não fizer um arranjinho aqui, quando você não fizer uma frase, você vai estar sempre no... Ó, a mão direita... Isso vai ser legal pra que você, é... firme mais a sua parte rítmica, entendeu? É... a sua parte psicomotor aqui da mão direita, fortaleça mais, entendeu? Então, eu sempre faço esse exercício, é muito bom! Agostinote na caixa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você pode fazer com esse loop. Que eu vou deixar aí para você baixar. Ou você pode também. Fazer com seu metrômono. Você pode ir mais devagar um pouquinho. Começar nos 60, 70, 80. E ir aumentando. O mais importante é a parte direita nunca sair fora. Tem hora que eu faço aqui o sol, lá, dó, ré, fá. E aí... Um exercício que eu já passei já de cromatismo nos vídeos atrás, aí você pode estar fazendo agora nessa, mas sempre no ritmo. Sempre lembrando, a sua cabeça sempre lembrando nesse estacato aqui, ó. Nessa ghost note. Aí você faz da sua melhor forma, você põe dentro de uma escala, né, mas o importante é a mão direita. Não parar. Você vai sair pra sua frase, você vai fazer dentro do... Beleza? Treine bastante, com calma, devagar, tá? Fique ali, ó. Entendeu? Tempo ali treinando, você vai ver como é que vai fortalecer o seu... Legal que você vai mantendo uma constância nesse ghost note, nesse abafado. Você vai conseguindo mudar de nota e ele vai continuar. Tipo, como se fosse... Como se você tivesse sempre no... Entendeu? Devagarinho, com calma Qualquer dúvida me chame, tá? Tá os meus contatos aí E é nóis Deus abençoe, tamo junto Vamos pra cima, valeu Tchau, abração, fui! Tchau, abração, fui!